Música 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 Espeia que exce o helado de mim, mas não são as igrejas, mas sim é o que é a vida. Quas o pai lhe me calou, no meu coração, 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 Eu sou meu filho e caladas em mim, não me lembro. Não me lembro. Estar para estar, não é que me lembro. Amor tin de mim! Amor tin de mim! Amor tin de mim! Amor tin de mim! Amém. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o amor, o que é que é que é o amor? Você sabe que é o amor. Quilha é o amor, você sabe que é o amor, se você não me lembra, mas eu não me lembro. eے deslogistei ca me, frômo sa diligently as genteq Se a aguardar o meu coração, se a aguardar o meu coração, se a aguardar o meu coração. Se a aguardar o meu coração, se a aguardar o meu coração, se a aguardar o meu coração. A aguardar o meu coração, se a aguardar o meu coração.